Pessoal, vamos falar sobre uma notícia que saiu ontem, que o Bolsonaro vai agilizar a compra do terreno do gasômetro pelo Flamengo pra construir o estádio do Flamengo. Não, 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 peraí, peraí, que negócio é esse? E não vai ter licitação pra isso, não? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Ontem saiu a notícia que Bolsonaro e a Caixa tratam da sessão do terreno, imagino que seja sessão onerosa, que vão cobrar por essa sessão, para o novo estádio do Flamengo. Então ele falou que conversou com a Daniela Marques, que é a nova presidente da Caixa Econômica, e conversou também com a questão do quartel que tem ao lado deste terreno, que seria também interesse do Flamengo para construir o estádio dele, e que prometeu agilizar esse negócio. Não deu, não falou que vai acertar tudo, mas prometeu dar uma agilizada nisso daí, né? Qual que é o problema? Vamos botar aqui no mapa o que é esse terreno, e o terreno é realmente um terreno muito bom, tá? Ele é do lado de São Januário, São Januário tá aqui, ó. Esse terreno aqui é São Januário, Vascão tá aqui, e aqui é o pavilhão de São Cristóvão, tem aqui a Quinta da Boa Vista, o Maracanã, mas realmente esse terreno nessa região aqui, ó, é excelente, porque é do lado da rodoviária Novo Rio, aqui passa ônibus o tempo todo, passa trem, tem um monte, aquele VLT passa aqui também, então é muito fácil de chegar, muito fácil de sair. Dá pra ver que é um terreno enorme aqui, ó, isso tudo aqui era onde era o antigo gasômetro aqui, e aí tem aqui do lado alguns quartéis aqui do lado, tá vendo? São quartéis antigos, tem um prédio aqui que eu acho que é um prédio antigo que não pode ser derrubado, não sei, posso estar enganado, mas esses quartéis aqui são quartéis da época do Dom Pedro II, coisa muito antiga mesmo, né? Agora, sem dúvida, esses terrenos aqui do lado não tem problema não, então, em tese, não tem nenhum problema de ceder isso daqui, o terreno é excelente, muito bem posicionado, esse aqui é o projeto que tem hoje do Estádio do Flamengo na região, também tá a rodoviária aqui, as vias principais aqui, o quartel fica por aqui, parece que vai pegar um pedacinho só do quartel, e aqui seria o Estádio do Flamengo, não tão grande quanto o Maracanã, um pouquinho menor que São Januário, mas ainda assim um belo lugar, o lugar é muito bom. Não tão grande quanto o Maracanã, mas realmente ninguém precisa de estádio tão grande quanto o Maracanã aqui no Rio, né? São Januário já é um estádio ótimo, já dá pra todos os jogos do Vasco, com exceção daqueles jogos que realmente vai muita gente, aí é melhor botar no Maracanã, mas fora isso, você faz lá no Vasco, já é um ganho enorme pro Vasco ter o estádio próprio, e o que eu acho disso? Eu acho uma excelente notícia, eu acho que esse terreno tá vazio desde quando saiu o gasômetro daqui, o gasômetro, eles chamam de gasômetro, mas na verdade não é um gasômetro, porque gasômetro é um aparelho de medir gás, não é isso. Gasômetro era o nome que eles davam a uma instalação química que tinha de purificação de gás que ia pro Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro mudou o tipo de gás que é usado aqui, né? A gente agora usa gás natural encanado. Então, isso já faz bastante tempo, já faz mais de 20 anos isso que mudou. E aí, essa instalação química que ficava aqui, que filtrava o gás, sei lá o que fazia com gás, reformava o gás, era gás reformado, que eles falavam, não sei o que eles faziam de fato. Então, essa instalação deixou de ter utilidade, então ela ficou abandonada aqui, ficou esse terreno enorme aqui, sem nenhuma utilidade. Então, eu acho ótimo o governo entregar esse terreno. É um terreno classe A, cara, perto da rodoviária, tem transporte pra tudo quanto é lugar. Isso, inclusive, é uma coisa que eu sempre reclamo do Vasco da Gama, aqui de São Januário, porque, embora seja um estádio muito legal, o estádio em si é ótimo. A região em que ele fica só tem ruazinha pequena, tá vendo aqui? É tudo rua pequena, então chega dia de jogo, engarrafa tudo, você não consegue chegar pra conseguir um táxi na saída de São Januário, é difícil pra caramba. Então, assim, e não tem jeito, né? Você vê como é que tá São Januário aqui, né? Não tem pra onde correr aqui. Quando São Januário foi construído, lá em 1900, lá vai Pedrinha, não tinha nada. Isso aqui era tudo deserto, era planície isso daqui, né? E agora cresceu um monte de coisa. Tem a favela, a barreira do Vasco, que fica aqui. Tem um monte de empresas aqui do lado, tem um monte de coisas aqui do lado. Então, não tem muito pra onde o Vasco crescer, né? Isso daqui pode dar a impressão que é terreno baldio, mas não. Isso aqui é uma caixa d'água enorme que tem... Isso aqui é no alto do morro, tá? Isso aqui é uma ladeira grande que tem aqui. Isso aqui fica bem no alto do morro aqui, uma caixa d'água que tem. Então, isso aqui não é terreno baldio, não. Enfim, o Vasco não só não tem pra onde crescer o estádio, como não tem como aumentar as vias que chegam no estádio. Porque, repara, todas as vias são pequenininhas, só passa um carro de cada vez. Não tem como passar mais. Então, eu, sinceramente, tenho várias propostas do pessoal do Vasco de fazer uma grande reforma em São Januário, construir um grande estádio em São Januário, coisa e tal. Eu acho besteira. Eu acho que o Vasco deveria deixar o estádio de São Januário como um museu, um museu do Vasco, fazer um negócio turístico até, pro pessoal chegar lá, visitar e coisa e tal. Mas pra jogo de futebol, jogo grande, não dá. É muito difícil de chegar, é muito difícil de sair. Eu e em todos. Mas, eu confesso que, mesmo assim, eu acho muito complicado de chegar lá e de ir embora. Então, e não tem como mudar. Não tem o que fazer aqui, né? Houve uma época, uma proposta de se vazar essa rua aqui, tá vendo? Sair vazando aqui e chegando até a Avenida Brasil. Mas aí o problema é que teve que desapropriar metade da barreira do Vasco. E o pessoal não gosta disso, né? Não vai querer isso. E eu, como libertário, acho também. Você pode até tentar comprar isso, tentar comprar a casa das pessoas. Se elas venderem voluntariamente, não tem problema nenhum. Mas é muito difícil que você consiga comprar cada casinha nesse caminho aqui até chegar aqui na Avenida Brasil. Seria muito complicado. E daí você não tem outra alternativa aqui no Vasco. Então, assim, eu acho legal botar isso daqui pra frente. Acho ótimo. Mas tem que fazer uma licitação. Tem que botar o Vasco aí nessa jogada. O Vasco agora tá com dinheiro lá da 777. Eu não sei se eles vão ter interesse, mas de qualquer forma, eu acho que, no mínimo, se vai vender esse terreno pra alguém, tem que vender pelo menos numa licitação aberta. Vai que o Fluminense tem interesse em comprar Botafogo. Botafogo tá com engenhão. Tem um aluguel de muitos anos lá, mas o engenhão não é do Botafogo, né? É da Prefeitura. Enfim. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas eu acho que tinha que ter licitação nessa parada. Não pode ser assim, ah, não, vou entregar pro Flamengo. Que coisa é essa? Isso aqui é um terreno ótimo. Por conta da posição das vias de acesso aqui, né? E tudo bem que Bolsonaro tirou o dia pra agradar a torcida grande de futebol, né? Tá agradando a torcida do Flamengo com isso daqui. Tá agradando a torcida do Corinthians, porque fizeram um acordo pro pagamento lá da arena do Corinthians e coisa e tal. Então, beleza, tá querendo agradar esses dois times, né? Os dois times têm muita torcida? Tem, tem muita torcida. É verdade, eu sei que Bolsonaro tá fazendo isso por conta do tamanho das torcidas desses times. Embora sejam grandes essas torcidas, tem que lembrar que nem sempre quem tem mais é o mais importante, é o melhor, hein? Qual que é o animal mais comum por aí? É roedor, pô, é rato. Qual que é o vegetal mais comum? É ser unicelular, é alga unicelular, por aí. É exatamente o mesmo princípio. Qual que é o animal mais comum? É o inseto, cheio de inseto e formiga por aí. Então, assim, não é sempre, mas geralmente as coisas que têm maior quantidade são as mais porcaria. Tem que tomar cuidado com isso. Eu não sei se se aplica em futebol, mas pode ser que se aplique. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro tem que lembrar que se juntar as duas torcidas de Flamengo e Corinthians, embora sejam significativas, não são clubes minúsculos, né? A soma das outras torcidas todas do Brasil é capaz de dar mais, hein? Eu vou te falar o negócio, pode ser que ele acabe arrumando confusão com isso daqui. Então, ajudou o Corinthians aqui, deu financiamento lá para o Corinthians, e agora está querendo arrumar um estádio para o Flamengo aqui. Hum, eu não sei não, hein? Vamos ver onde é que vai esse troço. Eu quero licitação aqui. Se fizesse o Flamengo ganhar, der o maior preço, comprou o terreno e coisa e tal, não, perfeito. Perfeitamente justo. Tranquilinho. Agora, nessa na mão grande, não pode não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.